No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e temos dois assuntos em pauta neste vídeo. O primeiro sobre Pedro Aquino, temos novidades, temos informações aqui que vamos debater sobre. Pedro Aquino que é o volante, que o Grêmio aí já tem uma conversa e a gente vai falar sobre isso. E também vamos falar sobre uma nova contratação do Grêmio para o futebol feminino, isso mesmo. Então vamos falar sobre esses dois assuntos, fechou? Vamos para o primeiro então, Pedro Aquino. O Pedro Aquino galera, é o seguinte, a gente já vinha falando que o Pedro Aquino tem um pré-acerto com o Grêmio, eu já tinha dito aqui para vocês, porém nada oficial ainda, o Grêmio não quer que seja muito falado por eles, de forma oficial, não quer deixar isso muito na mídia, por quê? Porque o Pedro Aquino é um jogador, bem dizer, muito... não é solicitado a palavra certa, a palavra para dizer sobre o Pedro Aquino é um jogador muito requisitado, acho que é isso cara, é essa palavra, requisitado. Tipo, os times querem contratar ele e o Grêmio saiu na frente, já tinha entrado com um pré-acerto com ele e existe de fato esse pré-acerto, a fonte de onde veio essa reportagem do Calhão Dornelis e é o seguinte, o Grêmio ia contratar ele esse ano, tanto que a gente já tinha falado aqui que o Grêmio tem... já queria, né, o Rominho já tinha falado que o Grêmio queria um volante, um meia e um atacante. Foi contratado o Tchurim para o ataque, Pinares meia e faltou o volante. Pedro Aquino ficou muito próximo de ser acertado, porém foi muito em cima da hora, que ainda não conseguiram fechar a contratação, mas fecharam aí um pré-acordo para 2021. Acreditamos que no final do ano agora, ou no final, no início do ano, Pedro Aquino já estará vestindo a camisa do Tricolor, não foi somente essa reportagem do Calhão, também já foi dito pelo jornalista César Cidade Dias, então tem, existe, de fato, aí essa grande possibilidade de Pedro Aquino já estar chegando em Porto Alegre para a próxima temporada, no final ou início desse ano. Final, no caso, desse ano ou início do próximo, né? E, galera, é muito provável também porque a gente já tinha falado que ele já está trocando ideias também com páginas do Grêmio, ele segue páginas do Grêmio, ele segue o Grêmio, daí vocês vão falar, ah, mas o cara está só seguindo, não quer dizer nada. Não, cara, quer dizer sim, porque ele não segue páginas de qualquer time, e ele já falou que ele tem muito interesse e tudo mais aí pelo Grêmio, e, cara, se o cara já está falando esses papos assim, é porque já existe algo. Então, Pedro Aquino provavelmente seja o nosso novo volante. Então, algumas pessoas vão falar, ah, a gente precisa mesmo contratar um volante? Temos o Darlan, temos o Mateuzinho, temos o Lucas Silva, temos o Maicon. Então, galera, Maicon poderá ser aí a sua última temporada no ano que vem. O Lucas Silva não sei se fica, pode ser que fique, pode ser que não. Acredito que o Pedro Aquino seja uma aposta ainda maior, melhor e maior, né, do que o Lucas Silva. Acredito eu, tá? Até por ser mais novo. Acho que é mais novo, tá? Deixa eu até confirmar a idade do Lucas Silva, mas acredito que seja assim. O Lucas Silva tem 27 anos. O Pedro Aquino acho que tem 26 ou 24. O Pedro Aquino tem 25 anos, é mais novo. E seria aí um grande jogador que o Grêmio estaria contratando. E daí também tem o Darlan. Darlan é um jogador novo, é um jogador que pode se firmar em breve, mas é um jogador que também vai ser servido aí, de repente, até como a moeda para o Grêmio em breve, tá? É um jogador novo, um jogador bom que pode ser vendido, de repente, não digo até o ano que vem, mas no próximo, quem sabe? Mas não tem como saber. E é bom o Grêmio ter para elenco, né? O Pedro Aquino é um jogador muito habilidoso, a gente já viu alguns lances dele, tem aqui no canal, então, é um jogador que pode, sim, estar pintando no Grêmio aí para o início do ano. Beleza? Segundo a apuração realizada pela reportagem, o Grêmio continua com intenso, intenso interesse na contratação do volante. Então, ele joga no Leon do México. Por mais que a intenção inicial fosse de contratar o jogador para agregar o elenco, ainda nessa temporada, o Tricolor já deixou encaminhada o atleta para o início de 2021. Isso é segundo a reportagem, tá? A principal questão considerada favorável ao Grêmio na negociação é o fato de Pedro Aquino ter contrato com o Leon somente até o dia 30 de junho do ano que vem. E lá no México, já se comenta que ele está de saída, de fato. Já se comenta que o caminho dele é o Grêmio. Então, nas mídias mexicanas, eles já dizem que o Grêmio contratou o jogador. No México, então, o assunto de renovação contratual não é tratado como positividade. Até o momento, não foram iniciadas as conversas para a ampliação do contrato. E conforme a imprensa, informado a imprensa, né, da reportagem, é praticamente certo que o atleta não vai permanecer lá no Leon do México. Na equipe mexicana, o Pedro Aquino, ele possui o vencimento mensal na casa de 60 a 80 mil dólares. Além do Grêmio, o Cruz Azul do México também tentou a contratação do Pedro Aquino recentemente, para ser mais específico, há cerca de seis meses e em outras janelas de transferência também. Então, o Pedro Aquino possivelmente vai estar vindo aí para o Grêmio. Tem um valor bom aí que o Grêmio vai conseguir pagar. E ele é um titular incontestável lá no Leon do México. Pedro Aquino disputou 15 jogos na atual temporada, distribuiu uma assistência e recebeu duas expulsões, além de três cartões amarelos. Dentre suas virtudes, o volante de 25 anos se caracteriza pela intensidade e poderio na marcação. Ele é um cara de marcação forte, marcação firme e também tem muita qualidade em passe e explosão aí para arrancada, né, para um ataque. Então, o volante, Pedro Aquino, praticamente acertado com o Grêmio. E vamos falar também da centroavante nova do Tricolor. A jogadora Natani é o novo reforço gremista aí para as gurias. Ela foi campeã brasileira pelo Ferroviária em 2019 e também é artilheira da Libertadores pelo Ferroviária. A atleta chega ao Tricolor para reforçar a equipe para as próximas competições. Então, ela tem 30 anos de idade, ela chega ao Tricolor para reforçar já no Campeonato Gaúcho, que inicia na próxima quarta-feira, além da disputa do Brasileirão A1 em 2021. Após uma temporada no exterior, a jogadora desembarcou na última quinta-feira em Porto Alegre e seguiu direto para a Arena, onde assinou um contrato com o clube e realizou um tour pelo estádio gremista. Natural de São Mateus, no Espírito Santo, Natani acumula títulos, convocações para a seleção brasileira e passagens por diferentes clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Iguaçu, Minas, Essesp, Comercial, Ipatinga, Iranduba, Flamengo e Ferroviária, São Paulo. Recentemente, viveu uma experiência lá na Coreia do Sul, vestindo a camisa do Huachion KSPO. Se eu falei errado, me desculpem, mas isso aí que eu li. E no último ano, pelo Ferroviária, foi campeão brasileiro A1 e também ajudou a equipe chegar à final da Libertadores, se tornando a artilheira da competição. Em 2017, Natani também foi convocada para a seleção brasileira principal e duas vezes para integrar a seleção universitária do Brasil, quando conquistou o Mundial no mesmo ano. E a atleta soma também no currículo dois títulos de campeão carioca 2017 e 2018, um amazonense 2016, um mineiro 2010 e um capixaba em 2014. A Natani, ela já integra desde essa sexta-feira os treinamentos da equipe profissional, no estádio Antônio Vieira Ramos em Gravataí. Falou sobre a expectativa em vestir a camisa azul, preto e branco. Então, eu vou mostrar aí para vocês no final, agora, um vídeo que o Grêmio postou, né, mano? Dela se apresentando aí a toda a torcida. Fui campeã brasileira no ano passado, fui vice da Libertadores, fui artilheira da Libertadores. Esse ano, fui para a Coreia do Sul, lá, fiz uma temporada muito boa e eu estou aqui no Grêmio, feliz. A gente escuta e assiste também falar muito do Grêmio, então, estou muito feliz de estar aqui e de ter essa oportunidade, né? Acho que vai ser... já está sendo uma parceria muito boa. Então, acho que a gente vai só ter muitas vitórias pela frente. Eu sempre falo que a gente vem, quando a gente chega, a gente vem para somar. Então, espero ajudar bastante o clube, né, que é o meu principal objetivo. E eu acho que vai ser muito bom esse campeonato, né? Infelizmente, é um campeonato curto, mas acho que vai ser bom, né, para o Grêmio. Então, acho que esses três jogos aí pela frente, eu acho que a gente vai dar de tudo aí e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse campeonato. Ah, eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder, não gosto de perder de jeito nenhum. Então, acho que eu vou me dar bem aqui, porque acho que a gente consegue. O time do Grêmio é muito aguerrido, então, acho que a gente vai conseguir ter bons jogos aí pela frente. Mas então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanham e continuam acompanhando. Se inscrevam no canal, que é muito importante, isso fortalece demais aqui o canal. Deixa o likezão, ativa o sininho das notificações, que isso aí também dá um gás legal aqui. Fechou? Um forte abraço, galera. Ah, me segue lá nas redes sociais, Instagram, MarlonNTG. Vai rolar o sorteiozinho aí da camisa do Grêmio e essa mini taça da Libertadores da América. Fechou? Valeu, um abraço, fui!